Música Bom, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou aqui na Praia do Morro, em Guarapari, galera. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024, a partir de agora você tem Théo Miranda, sempre vem com a vida. E a Praia do Morro, ó, tá lotada, lotada, lotada. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Então, fique até o final do vídeo, porque as imagens são maravilhosas. Realmente a galera acordou bem cedo e agora por volta das 11 horas da manhã, praticamente você não consegue espaço aqui na Praia do Morro. Então, fique até o final do vídeo, porque tem muita coisa bacana pra você acompanhar com a gente. Música Galera, vou começar aquela caminhada aqui pela Praia do Morro. Agora tá ventando muito, tá bom? Eu vou manter aqui a câmera numa direção, evitar virar, tá certo? Pra que não venha aquela rajada de vento e acabe atrapalhando aí a nossa gravação. Mas é isso aí, sabadão, dia 14 de setembro de 2024. E nós estamos aqui pra trazer pra vocês todo esse movimento, galera. Impressionante, nós estamos em setembro, bem próximo da primavera e o calor é intenso, galera. Então, pra você que tá sempre acompanhando a gente, nosso muito obrigado. É importante sempre você deixar um like, um comentário, tá bom? E você, claro, de alguma forma, compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Passar aqui pela abelhinha da água, tá bom? Galera que vai participar daquele passeio de escuna. E é isso aí, vamos aí caminhando e trazendo pra vocês mais um dia de movimento aí pra vocês. E a gente tem colocado vários vídeos aí no canal. E é importante sempre você acompanhar os vídeos, tá bom? Então, todo dia, dá uma olhada pra ver se você encontra vídeo, tá bom? Porque a gente tá sempre atualizando pra vocês. O importante é sempre atualizar e você, claro, ter esse visual bacana aqui da Praia do Morro em Guarapari. Tá chegando aí, mais uma vez, reforçando a festa da cidade. Tá bom, galera? Mais uma vez, reforçando aí pra vocês que nós teremos aí show de Barão Vermelho, Molejão. Teremos também João Neto e Frederico. São os shows que vão acontecer nesse mês de setembro. Guarapari completa o aniversário no dia 19. E é isso aí. Vento normal nessa época do ano. Aqui você tem as barraquinhas de churrasco aqui na praia. Olha o churrasquinho, aquele abraço, hein? Churrasquinho tá cheirando, tá gostoso, hein? E a gente vai nesse pique total, tá bom? Mostrando pra vocês, caminhando aqui, ó. Dentro do mar praticamente. A água tá gostosa. A água está deliciosa, tá bom, gente? Mas é isso aí, ó. Você que pretende vir pra Guarapari, nós estamos aqui na 50km da capital Vitória, tá bom? Então você chega em Vitória, você chega de ônibus, você chega de avião, você chega de trem. Aí depois é só você vir pra Guarapari. Vendedor você vai encontrar de tudo aqui na praia, tá bom? Você encontra vendedor de caipirinha, água de coco, enfim. O que mais você vai encontrar aqui são vendedores aqui na Praia do Morro. E aqui você vê que a galera, né? Tá só curtindo, só aproveitando esse dia de muito sol aqui em Guarapari, gente. Gostoso demais. Tá bom? Você vê pelas bandeirinhas que realmente o vento está forte. Eu tenho que manter aqui uma posição boa, né? Até mesmo pra você conseguir ouvir a minha voz. Galera, conhecendo aqui uma família de Karatinga, já tiramos aquela foto, né? Quer dizer que você sabe a música do mineiro, né? Nós somos mineiros, só mineiro, ai. É na praia do morro que o mineiro vai. Sejam bem-vindos a Guarapari, tá bom? Já fez aquele registro e antes de vir pra Guarapari, dê uma conferida lá no nosso vídeo. Foi isso? Isso, isso mesmo. Bacana. Muito obrigado, hein? Deus abençoe vocês. Valeu. Nós somos mineiros, só mineiro, ai. É na praia do morro que o mineiro vai. Morena bronzeada rolando na areia. Colpinho de sereia vem matar papai. Valeu, obrigado. É isso aí, gente. Só alegria aqui na praia do morro em Guarapari. O cara vai tirando foto, mas a gente vai registrando. E essa é a música que eu gravei, compositor de Guarapari. Nós somos mineiros, são mineiro, ai. Só alegria. Galera, eu tava passando aqui e a mamãe falou assim, Théo, ai eu vi que ela seguiu reto, mas o Théo que ela tava chamando é esse aqui, esse bonitão aqui, ó. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Aê, bacana. E vocês são de qual cidade? Ipatinga. Ipatinga, é Théo, né? Meu xará, meu xará. Théo, boa praia pra você, tá bom? É isso aí, gente. Depois daquela parada, tá certo? Aproveitei pra dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Olha só, gente. Estamos aqui mostrando mais uma vez esse movimento aqui na praia do morro. Aquele abraço, é aquele abraço. E a galera chama a gente. E aí, beleza? Galera, cumprimenta a gente. A gente vai só mostrando pra vocês aqui, ó. Na praia do morro. Olha só, gente. Movimento hoje, sabadão. Maravilhoso. E nós estamos aí, ó. Só pra mostrar pra vocês tudo isso aqui na praia do morro em Guarapari. Galera de João Molevade, curtindo aqui a praia do morro. Já tiramos aquela foto. É isso aí, muito obrigado. E a gente vai seguindo. Ô, vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. Tem mais gente aqui, galera, que eu tirei foto aqui, ó. Passando por aqui, ó. Essa galera também de Sabará, Minas Gerais. Já tirei aquela foto. Só alegria. Muito obrigado, muito obrigado. E vamos seguindo. Aqui é só alegria. O importante é mostrar esse movimento bacana aqui na praia do morro em Guarapari, tá bom? E hoje, rapaz, tô batendo o recorde em relação ao número de fotos que eu tô tirando. A galera pede pra tirar foto, né? A gente volta, né? Cumprimenta as pessoas, mostra as pessoas. Porque eu gosto de mostrar você aqui no nosso canal. O que vale a pena é mostrar você aqui através da nossa lente. Aqui, ó, você vai caminhando tranquilamente aqui pela areia da Praia do Morro. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Caminhar pela areia da praia. Porque aí eu consigo colocar você na telinha, aí do tempo real, tá bom, galera? Eu acho que já vai no like, né? Já vai no comentário. Porque às vezes a galera acompanha aí o nosso canal. Aí eu vou conferir o número de likes e eu vejo que tem poucas pessoas. Aquele abraço, aquele abraço, hein? É paixão, hein? Aquele abraço. Aí, senhor. Minas Gerais, Minas Gerais aqui, ó. Minas Gerais aqui. Bacana demais. E a gente vai só mostrando no clima da galera. Esse é o pique do nosso canal, tá bom, gente? Passar por aqui, ó. Mais uma tenda aqui. Passar nesse meio aqui, ó. Que dá pra gente passar. E já deu pra perceber, né? Que a praia tá maravilhosa. E eu tô tendo cuidado principalmente em relação ao vento, né? Então tem que ter muito cuidado. A gente vai mostrando aí pra vocês aqui, ó. O mazão da Praia do Morro. Olha só, gente. Mais uma vez, hein? Mar não tem cabelo e água pelo umbigo, sinal de perigo. E eu sempre falo pra você. Passei. É só mexer. Ô, vizinha fofoqueira. Ô, Théo Miranda. Assim que eu terminar, né? O meu take. Assim que eu terminar a minha gravação. Com certeza eu vou voltar até a sua barraca. Aí se você quiser tirar foto, se você quiser fazer um vídeo, não tem problema. Que sábado maravilhoso, hein? Graças a Deus. Aproveitar pra agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer pela sua vida. Você que fica na sua cidade. Aí tá vendo o nosso vídeo através do televisor, através do celular. Eu só posso agradecer a você. Eu nunca sei o que está acontecendo. O churrasquinho aqui pra você comprar. Qual o preço do churrasquinho? Fala pra gente aí. Dez reais. Dez reais. Eu só escuto o churrasquinho e quem tem um pratinho completo. Seu nome? Jéssica. Jéssica. Tá vendo? Carrinho da Jéssica aqui na Praia do Morro. Olha a parede. Galera que tá querendo comer aquele churrasquinho. E vamos lá. Vou caminhar, mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui da Praia do Morro. Uma galera se diverte comendo aquele churrasquinho. Tem outra galera que se diverte brincando de bola. Outra galera. Opa! Deu uma cabeçada ali. Bom demais. Vou passar por aqui. Vou mostrar pra vocês aí. E a maré tá enchendo, olha. Maré tá enchendo. Vai carregar tudo, hein? Se a galera não trouxer um pouquinho mais pra trás aqui a barraca. Daqui a pouquinho a água vai chegar aqui em cima. Tá bom? Aqui, ó. O pessoal tá indo aqui. Você vê que a água já tomou aqui essa parte aqui. Os carinhos praticamente são dentro de água. E a gente mostra pra vocês aí o movimento, tá bom? Maré cheia. Maré tá enchendo. Então, fique ligado para que você não perca uma sandália. Para que você não perca aí um brinquedo. Porque é o horário que a maré começa a encher, tá bom? Então fica a dica importante pra vocês que estão acompanhando e vendo aí o nosso canal. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, e é o seguinte. Hoje, sabadão, além desse vídeo que você está acompanhando, eu fiz uma live aqui na Praia do Morro em Guarapari. Fiquei muito feliz. Foi uma live surpresa. Quase 300 pessoas, ou pouco mais de 300 pessoas, estavam acompanhando a nossa live. Foi praticamente uma hora e sete minutos, quase. Uma hora e dez minutos, conversando com a galera, conversando com os vendedores, mostrando o movimento aqui na Praia do Morro. E olha só, mais uma vez eu ganhei. Eu não queria, mas deixaram pra mim o pessoal que vende essa pipoca gourmet. Inclusive, eles já apareceram aqui no canal, o Vinícius e a Catiane. E eles estão aqui na Praia do Morro trabalhando, né? São mineiros e agora estão trabalhando aqui em Guarapari. Estão morando em Guarapari. E chegaram agora pra vender a pipoquinha deles e me deram de presente. Mas é assim, então se você acompanha sempre o nosso canal, é importante você se inscrever, comentar, compartilhar. Ver se você continua sendo inscrito do canal, tá bom? Porque às vezes o YouTube acaba tirando a inscrição. Aí você fala assim, nossa, eu não estou recebendo o vídeo. Porque às vezes você, ou você parou de assistir e não está vendo o vídeo há muito tempo. Então o YouTube automaticamente não vai mandar mais pra você. Ou às vezes você recebe a notificação e não percebe. Ou uma situação também é que o YouTube possa ter tirado a sua inscrição. Então, se você gosta da gente, se você gosta do canal, se inscreva se não é inscrito. E se é inscrito, comenta, compartilha e manda para os amigos. É isso aí. Ouvisem a fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou em Guarapari aqui. Theo Miranda, sempre de bem com a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho